A Amazônia, o mundo político acredita que quando somos uma coletividade de indiferentes Nada nos resta, e de uma hora pra outra crescemos como um globo E adquirimos significado e sentido em conjunto Até que somos tomados e estruturados pela organização Depois pela ausência de sentido na instituição E finalmente, o total nilismo de sentido na burocracia E isto marca de forma diferente nossa consciência A timidade, identidade, nossa compreensão A Amazônia